Música Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. E aqui pelo canal de Youtube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Magalhães, com as nossas doze comunidades, eu, Padre Carlos Henrique, juntamente com a irmã Diomar, que celebrou festivamente, junto das irmãs da Divina Providência, em nossa matriz, neste último sábado, seus cinquenta anos de vida religiosa, como irmã da Divina Providência. Que a Divina Providência envie muitas vocações à vida religiosa, como também à vida sacerdotal. O Evangelho que a Igreja nos propõe para hoje, conforme João, no capítulo 8, versos 12 a 20. Disse Jesus aos fariseus, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram, O teu testemunho não vale, porque estás dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu, Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, o meu testemunho é válido, porque sei de onde venho e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então, Onde está o teu Pai? Jesus respondeu, Vós não conheceis nem a mim, nem o meu Pai. Se me conhecesseis, conheceríais também o meu Pai. Jesus disse estas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro. E ninguém o perdeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da Salvação Glória a Vós, Senhor. Jesus é a presença luminosa de Deus e nos conduz à verdadeira liberdade e salvação. Sem a luz de Cristo, permanecemos na noite da dúvida e também do desânimo. Palavra de Deus, Palavra de Vida, sempre é oportuno refletir com a Palavra de Deus. Já estamos na quinta semana da quaresma, o tempo pascal se aproxima. Preparemos-nos com as nossas vias sacras, com a nossa busca do sacramento da confissão, com a nossa participação nos grupos de família, com a nossa prática da penitência, do jejum, da oração intensificada, da caridade fraterna. Olhemos-nos e tratemos-nos como irmãos. E juntos da irmã de Omar, também seu jubileu de ouro, de vida consagrada, queremos pedir vocações, assim como a irmã tem a vocação à vida religiosa, eu à vida sacerdotal, o Jônata, primeiro, de teologia, que também se prepara para o sacerdócio, o diácono, o futuro diácono, Arnaldo, que temos a sua ordenação agendada para novembro deste ano, juntamente com outros homens que estão sendo ordenados, diáconos permanentes em nossa diocese. Nós queremos nos entregar ao serviço de Deus, pela pessoa dos irmãos. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como presbíteros, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Na próxima sexta-feira, sete e meia da manhã, a nossa Via Sacra, saindo do Logradouro da Balsa. E na outra sexta, Sexta-feira Santa, saindo do Sambódromo, onde atualmente funciona, ou seja, de Laguna. Obrigado de coração a você que nos acompanha. Se ainda não está inscrito, inscreva-se, por favor. Aumente a participação em nosso canal de YouTube da paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Bairro Magalhães, Laguna. Somos diocese e tubarão, unidos ao nosso administrador diocesano, Padre Lino Brunel. Oremos pelo nosso novo e futuro pastor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que deste nos acompanhe as bênçãos de um Deus que é poderoso do amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor.